E aí galera, vou gravar um videozinho aqui com o nosso parceiro aí Duduzinho da Pop Que ele pediu pra mim fazer um videozinho aqui só pra mostrar pra vocês Um pouco dos acessórios da minha moto aí, modificaçãozinho que eu fiz Aí eu vou trazer um videozinho pra vocês, beleza? Transcrição e Legendas por Quintal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Tchau, tchau 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 Tchau